Olá, boa tarde, está no ar o Time News. Um acidente provocou a morte de um casal e deixou três crianças feridas na tarde deste sábado, no quilômetro 268 da BR-116, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A família que morava em Santa Catarina teria vindo ao estado visitar parentes. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Monza, com placas de Santa Catarina, tráfegava pela pista central da rodovia no sentido Porto Alegre interior, quando o condutor perdeu o controle e bateu em um poste. Com o impacto, o automóvel foi parar próximo ao estacionamento de um supermercado às margens da rodovia. O condutor morreu no local, a passageira, a mulher dele, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Três filhos do casal foram hospitalizados no hospital de pronto-socorro de Canoas, dois adolescentes de 16 e 14 anos e uma menina de 12. Os dois garotos já estão fora de perigo. Já a menina sofreu fraturas múltiplas e precisará passar por uma cirurgia ou três informações a qualquer momento. Até mais!